Música 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 Todo, todo, todo o meu coração por haver creído Se siente perdido Porque no meu caminho é salvo Eu nem nada vou morrer em viaja Pois é o tempo avançado Se eu era bom para algum caminho de piedade Mas eu não tenho rindo de portada Desde a equipe aí em sol, desde o mar Consigo estar anunciando e pregando os besos como nunca pensé llorar Llorar, llorar, llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Llorar, llorar, llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Llorar, 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 llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Vente e tal como avançado me puse a llorar Aprende que é o amor, já sabe o meu músico agora E agora, que é pra te honrar